Israel bombardeou nesta quarta-feira a faixa de Gaza, coincidindo com o dia que marca o fim do mês do jejum muçulmano e apesar dos esforços dos mediadores internacionais para chegar a uma trégua depois de mais de seis meses de guerra. Uma série de bombardeios israelenses atingiu o norte e o centro da faixa de Gaza durante a noite, incluindo o acampamento de refugiados de Nuzerat. Estes ataques ocorrem em um momento em que muçulmanos de todo o mundo celebram o fim do Ramadã. Seis meses após o início da guerra, desencadeada pelo ataque do movimento terrorista Hamas em Israel, há cada vez mais apelos internacionais para um cessar-fogo. Os países mediadores, Catar, Egito e Estados Unidos, aguardam respostas a uma nova proposta de trégua em três fases, que apresentaram a Israel e ao Hamas no domingo. A primeira contempla uma trégua de seis semanas, a libertação de 42 reféns detidos em Gaza em troca de 800 a 900 palestinos presos em Israel, além da entrada diária de 400 a 500 caminhões de ajuda alimentar e o retorno às casas no norte de Gaza daqueles deslocados pela guerra. O Hamas garantiu que está analisando a proposta. A Casa Branca considerou que estas declarações não são muito encorajadoras. Apesar das advertências internacionais, Israel continua determinado a lançar uma ofensiva terrestre na cidade de Rafah, que considera ser o último reduto do Hamas na faixa de Gaza. Por todo o território, os palestinos celebram com tristeza o fim do Ramadã, se reunindo em abrigos improvisados em torno de alguns doces ou pequenos bolos preparados, apesar da escassez. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.